Vou fazer uma agora do Roberto Carlos. Se chama O Portão. Vamos ver se é legal. Porque pra mim tá o Roberto Carlos. Não é fácil não. Vamos lá. Mas se a minha voz tá claro, como é que fica. Espero que vocês gostem. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu ativo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo voltei. Eu voltei. Eu voltei. Agora pra ficar. Porque aqui. Aqui é meu lugar. Eu voltei. Com as coisas que deixei. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a pergunta pura também Eu falei Onde andei, não deu para ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei pras coisas que deixei Eu voltei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém a me esperar Passos indecisos caminhei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçando como antigamente Tanto que dizer que não valei E chorei E chorei Eu voltei Eu voltei Agora para ficar Agora para ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei 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 Eu voltei